Abertura Deixou seu lar lá no céu Pra me rir Humilhado na cruz Pra me salvou Para tua filha foi E de lá ressuscitou Com o inferno ao Deus do céu Agradeço ao Deus do céu Por livrar-me do pecado O Senhor me perdoou Eu me sinto resgatado Deixou seu lar lá no céu Pra me guiar Humilhado na cruz Pra me salvou Para tua filha foi E de lá ressuscitou Com o inferno ao Deus do céu Deixou seu lar lá no céu Pra me guiar Humilhado na cruz E de lá ressuscitou Glorifico ao Deus do céu E de lá ressuscitou Eu me sinto em uma igreja vazia É diferente Porque paredes não são nada Mas a nossa presença Atrai a presença de Deus também E é bom estar na casa de Deus Porque a glória dele se manifesta ali É bom estar na casa de Deus Porque a presença dele está ali E nos tornamos sua família Seus filhos Eu sinto que a glória de Deus está aqui Se você sente, cante isso Eu sinto que a glória de Deus está aqui Isso nos leva Por isso vou cantar Louvores ao Senhor Eu sinto que a glória de Deus está aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Por isso vou cantar Vou cantar Louvores ao Senhor Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Amém Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Por isso vou cantar Por isso vou cantar Louvores ao Senhor Eu sinto que a glória de Deus está aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Sua luz inundará os corações Seu poder inabalável Seu amor incomparável Sua luz preencherá nosso viver